E do artilheiro Guilherme, contra o Vitória ele marcou mais dois gols e chegou a 22 no campeonato Se igualando a Alex Alves do Cruzeiro na artilharia do Brasileiro São 76 mil vozes cantando, 3 minutos de jogo, Conildo cruza e Guilherme faz 1 a 0 O primeiro tempo se desenrola num sufoco, pressão dá resultado com a repetição dos ataques pela esquerda Reparem no segundo gol, Conildo cruza e Guilherme de cabeça, marca pela 22ª vez no campeonato O terceiro gol parece uma repetição, de novo a bola sai do pé de Conildo e agora é Beletti quem marca 3 a 0 No segundo tempo, Guilherme por pouco não aumenta o placar, num chute em cima de Fábio Costa O Vitória de Cerezo também conhece a força do artilheiro que é a sensação do Brasileirão aos domingos É domingo de Guilherme, é show de Guilherme? Espero que sim, espero que voltemos aqui para disputar a final O time do Atlético Mineiro está sendo fantástico Fez 3 no Vitória ontem no Mineirão e se vencer de novo o domingo, está classificado Com a ajuda de Ronildo, Guilherme marcou 2 gols e empatou com Alex Alves na artilharia do campeonato 76.413 torcedores pagam para ver o Galo vencer Esse é o nosso ideal, eles dizem, mas é preciso um plano Correr mais do que eles foi o combinado e executado logo aos 3 minutos, com Ronildo e Guilherme Agora ele tem 21 gols, um a menos que Alex Alves O Vitória de Toninho e Cerezo tem tempo para reagir O Baiano tem cabeça para atacar e defender Só que Guilherme tem cabeça para mais do que isso 22 gols em 22 jogos Outro cruzamento de Ronildo Guilherme alcança Alex Alves O estilo do segundo gol é repetido no terceiro De novo Ronildo A cabeça agora é de Belete Goleada que deixa Humberto Ramos querendo colinho Fábio Costa não deixa Guilherme se isolar na artilharia Tudo bem para Guilherme, pois o Papai Noel atleticano parece estar cheio de ideias na cabeça O Galo está em festa Para chegar a decisão do Campeonato Brasileiro de 99, o Atlético Mineiro agora joga só por mais uma vitória Espero que voltamos aqui para disputar a final Em Salvador, Guilherme se prepara para mostrar mais uma vez que no Clube Atlético Mineiro ele é o galo forte vingador Brasileiro, a vantagem agora é Alvinegra O Galo venceu a primeira batalha com a raça de três mosqueteiros Ronildo, o Eficiente Belete, o Romântico E Guilherme, o Bravo Toninho Cerezo chega ao estádio E exprimido na multidão que um dia o idolatrou Ele está sozinho Na capela do Mineirão, à luz de uma vela, Cerezo encontra a fé na solidão Fui criado com Dom Serafim e o Palá de Santo Antônio, né? Porque não falta a fé aqui O amigo Humberto Ramos é outro que tem as esperanças nos céus O meu canal é direto com Deus É o Senhor de tudo, é o Criador de tudo E para os 76 mil torcedores é assim Deus no céu e galo na terra Só mesmo a fé na vitória e a vontade de superar os problemas Explicam a disposição do lateral Ronildo Mesmo preocupado com as complicações na gravidez da mulher E o risco de perder o filho Ele encontra forças para levar o Atlético à vitória Eu tenho um alicerce muito forte que é Jesus, entendeu? Primeiro, o Ronildo cruza para Guilherme Abertura para o Ronildo, fez o cruzamento, olha o gol Gol! Depois ajuda o atacante a se igualar a Alex Alves na artilharia do campeonato com 22 gols O Nildo repete a dose para Belete mandar o recado A mais uma jogada do Ronildo que está desequilibrando E esse foi para a minha noiva, que há tanto tempo eu prometi Vale qualquer sacrifício em busca da classificação Vou tentar continuar no segundo tempo Porque na hora do primeiro gol eu senti um estalo nas costas, está me doendo demais No segundo tempo, Guilherme tem a chance de se isolar na artilharia Mas Fábio Costa mostra que nem todos os tantos abandonaram os baianos Tocou para o Guilherme, bateu Fábio Costa Opa, era o milagre Mais nada segura o Atlético de Guilherme 3 a 0 A vantagem agora é mineira É rapaz, eu sofri, sofri muito Estava doendo demais a coluna Eu estou com uma dor agora que Dói até para respirar, mas no jogo começo não dá para sair, não deu para aguentar É a quarta vitória em quatro jogos de Humberto Ramos como técnico do Atlético A fé do treinador está mais do que nunca em alta E apoiada na de um jogador que já esteve por baixo O Nildo supera a preocupação em as críticas que vinha recebendo Por causa dos altos e baixos na lateral atleticana Essa é a confiança que o professor Humberto Ramos tem passado para mim Me deu essa oportunidade de me manter na equipe, titular da equipe do Atlético E eu aproveitei da melhor maneira possível